O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma quadrilha de estelionatários foi presa pela Polícia Civil de Cachoeira do Sul nessa semana. Entre as vítimas estão uma pessoa da cidade de Tapes, que registrou a ocorrência na delegacia local. Em trabalho conjunto, a delegada titular entrou em contato com a delegacia de Cachoeira do Sul e identificou os suspeitos como os mesmos que agiram em Tapes em janeiro desse ano. Na ocasião, o casal de suspeitos, Marcos Vinícius Herves, de 26 anos, e Neuci Terezinha Pires, de Oliveira, de 47 anos, levaram R$ 11 mil de uma mulher passando-se por um advogado e uma mulher que precisava de ajuda. Em troca, os estelionatários entregaram um bilhete para a vítima. Ela teve, inclusive, os cartões de banco trocados pelos estelionatários. A vítima só percebeu o golpe horas depois quando conversou com a filha. Os suspeitos foram reconhecidos e a prisão deles foi garantida com o depoimento da vítima. Agora, a Polícia Civil já sabe que pessoas em pelo menos outras cinco cidades do Estado já foram vítimas do mesmo golpe, mas há possibilidade de haver mais vítimas. Em conversa com nossa reportagem, a delegada de Tapes pede que as pessoas colaborem com as investigações. Olha, a comunidade pode colaborar mostrando, vendo essas imagens e mostrando para algumas pessoas que não têm acesso à internet, pessoas mais idosas que tenham passado por esse tipo de golpe. e depois vindo à delegacia de polícia para verificar se elas entenderam que essas imagens são parecidas, ao menos, com as pessoas que as abordaram. Virem à delegacia de polícia, se já é que já não fizeram registro, e mesmo tendo feito virem, para a gente dar andamento e eventual reconhecimento vai gerar nova prisão para esses indivíduos. solar, há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera. e aí e aí e aí e aí